Não seja um baixista toca CD. Se você é um baixista toca CD, você vai ficar parado no tempo. Você vai tocar só o que você tirar, mas não vai conseguir criar nada, improvisar nada. Você vai ficar parado no tempo, estacionado. Enquanto outros baixistas, outros músicos vão crescer, evoluir musicalmente, você vai ficar sempre no mesmo nível. Então, você quer deixar de ser um baixista toca CD? Assista esse vídeo. Antes, se inscreva no canal, ative o sininho para você também receber um aviso de quando eu subir um vídeo novo aqui no canal. Deixa seu like, metralha o like aí, compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir. Bora para a aula. Você sabe quem é um baixista toca CD? É aquele baixista que só toca o que ele tira, mas não consegue criar nada. Não consegue criar uns simples arranjos. Por quê? Porque ele ouve muita música, ele tem um bom ouvido, ele consegue tirar muitas vezes até de ouvido, sem saber nenhuma escala. Mas na hora de criar, é inspiração zero, não sabe como criar. Tirar música é bom? É muito bom. Muita gente pede aqui para mim, André, tira a música, toca essa música aí, faz um bass cover aí para a gente escutar você tocando e tal. Mas tem um limite de você colocar isso como estudo. Muita gente coloca tirar música como estudo e não é. E eu vou explicar por quê. Quando você tira uma música, você está exercendo ali, né? Ah, o começo da música é mais ou menos assim. O cara tira. Beleza. Vai tocar certinho, no time e tal. Ele não entendeu nada, tipo assim, que escala utilizou, né? Que técnico utilizou. Ele não sabe por que o baixista criou. Tirar música pode ser produtivo se você tirar e fazer uma análise. Análise melódica, análise harmônica, entendeu? Para você saber o que o baixista usou. Por que ele usou aquelas notas? Ele usou uma pentatônica, né? Ele usou ali o modo grego, um arpejo, uma tetra de tal, para você poder utilizar depois. Por quê? Acontece. Ah, a música é em Ré menor. Caiu um arranjo assim, a música. Se tirou assim. O que acontece? Você fez uma análise. Ah, ele fez isso em cima do Ré menor. Ele utilizou tal escala, beleza. Uma música lenda. O que acontece? Você vai retirar o que é bom. Quando você for tocar ou criar algo, você já vai pensar. Seu dedo já vai... Ah, eu posso fazer isso daqui. Fica legal. Eu já tirei música assim, né? Fica legal fazer essa escala de novo. Pegar algumas notas ali vai te servir como impulso, né? Não que você vai copiar aquilo. Mas aí sim pode te ajudar. Se você fazer uma análise. Tanto que você tira um arranjo, um groove. Que aí você analisou o tempo que ele tirou. Às vezes ele fez um contratempo no baixo. Às vezes ele fez uma escala diferente e tal, em cima de tal acorde. E aí sim pode ser produtivo. Mas eu conheço muita gente que tira. Muita música. Mas, tipo assim, não sabe nada que o músico fez. Muitas vezes só de ouvido. Muitas vezes a pessoa não tem, assim, nenhum estudo. Ela não sabe a escala. Ela faz tudo de ouvido. Ela não sabe sobre os acordes, o campo harmônico. Nem nada disso. Ela tira por tirar. E depois, que lá não vai servir de nada. Por quê? Ela memorizou as notas. Mas ela não sabe em qual acorde. Por quê? Entendeu? Foi usado ali. Muitas vezes é um outside. Muitas vezes o préstimo modal e tal. E várias coisas. Então, para você ser produtivo, você tem que tirar e fazer uma análise. Senão não vai te servir de nada. Você vai ser um baixista toca CD. Ou um guitarrista toca CD. Você vai tocar rápido? Sim, vai tocar rápido. Vai tocar legal ali. Mas só isso. Você não vai conseguir improvisar nem nada. Isso seria legal se você, tipo assim, toca uma banda de baile, uma banda cover. Aí você tem que tirar muita música. Aí, beleza. Você vai tirar ali e tal para você tocar depois. Mas mesmo assim, você não vai querer improvisar? Fazer um improviso e tal. Então, é bom você mesclar durante a semana no seu estudo. Tirar música. Mas também estudar sobre harmonia, né? Sobre o uso de escalas, né? De técnicas, de ritmos e tal. Começa a praticar o seu improviso, sua criação. Vê se você está improvisando legal para ir corrigindo os defeitos. E é bom você gravar também para você ver o que você está tocando certo ou errado. Eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui no canal ainda, sobre gravar o que você toca. Porque é importante para você corrigir os erros. Mas não fique só tirando música. Eu conheço muitos baixistas que tiram música assim, bem rápido, né? Tira certinho. Só que não entende nada de teoria. Mas eles tiram porque eles têm um bom ouvido. Esse baixista seria um grande músico. Por quê? Se ele unir a técnica, a escala e o bom ouvido, ninguém vai segurar ele. Mas aí ele fica só ali parado. Tirar música, tirar música. Vai ficar estacionado. Ou seja, até para tocar em banda de baile. Tipo assim, ele vai ficar muito limitado. Limitado demais de não saber improvisar. De ficar só ali para tocar o que ele tirou. Ele vai ser um toca-CD. Por quê? Ele não vai fazer nada mais do que aquilo. Porque ele não sabe. O que ele pode fazer em um som menor? Ele não sabe. Você pode fazer uma pentatônica. Ou, às vezes, sabe pouco. Ele treina mais a questão de ficar tirando música do que outra coisa. Então, você tem que mesclar o seu estudo. Hoje mesmo, no curso em DVDs, a gente ensina tudo. Que é uma sequência de cronograma para você ir estudando. Arpejo, né? Conhecer o braço do baixo. Distribuindo escalas pentatônicas. Os modos gregos. O campo harmônico para você ver os acordes. A escala que você pode utilizar em cima de acordes. Treino para você tocar limpo. Tocar rápido também, se você quiser. Com mais agilidade. Não ter dificuldade com técnico. Se você quiser só não ouvir. Entre no site dominabaixo.com.br Ou no WhatsApp 43998183934 Ou também no e-mail baixistonal.gmail.com É um curso completo de inestante avançado. É só você entrar nos dados aí. Então, o que eu tenho para falar é isso. Não seja um baixista, um guitarrista. Toca CD. Tocar. Só ficar tirando música. Isso vai te deixar muito limitado. E você não vai passar disso. Quero falar aqui no canal também. Aquele músico que só toca olhando partitura. Ou seja, pegou uma partitura de tal música. Vai lá tocar aquela música. Outra partitura, outra música. Mas ele não sabe criar nada. Aí é pior ainda. Ele vai ter um olho bom. Mas ele não vai ter nem ouvido bom. E também ele não vai saber improvisar, criar nada. Ele vai ficar limitadíssimo ali. Só ele lê bem rápido. Mas ele não tem um ouvido bom. E aí vai ser um baixista guitar pro. Vai tocar só o que lê ali. Aí é pior ainda. Então agora começa a unir o bom ouvido, a leitura e um bom estudo. Aí você vai ser um baixista fenomenal. Um músico fenomenal. Gostaram? Se inscreva no canal. Ative o sininho pra você também receber um aviso no seu e-mail. Deixa o seu like. Me traz like aí pra gente continuar sempre aqui passando dicas pra vocês. Gostou desse tema? Deixa comentários aí. Ajudar muito aí. Compartilhe. Com certeza. Esse vídeo aí. Muita gente vai precisar ouvir o que a gente falou aqui. Aqui é só no VIP. Site dominabaixo.com.br ou no WhatsApp. Essa semana terá mais vídeos aí. Deus abençoe. Tchau.